Agora eu quero um massage. 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 O que é que é o meu peixe? Que fritado? Para quê? Mas o que é que tens que exija? Os peixes dizem que os homens fritam tudo quando apanham. Ah, isso são os pescadores. Os pescadores é que apanham os peixes e os fritam. Mas eu não sou pescador, eu não lazo peixe. Eu só te quero melhor do que nunca na minha vida de uma menina tão pequena e tão bonita. Quero que entende quem tu és, onde vive-te e como te chamo. Está bem. Vamos sentarmos os dois naquele recheio e eu conto de tudo. Mas prometes que não foge? Prometo que se os meus amigos estiverem perto de mim. Está bem. Eu sou uma menina do mar. Se é menina do mar eu não tenho outro nome. Não sei onde nasci. Um dia me deu volta que trouxe um bico para esta praia e pus uma rocha na marébada. E o povo, caranguejo, fez tomar conta de mim. E vivemos os quatro numa gruta muito bonita. Eu arrumo a casa, aliso a areia e vou buscar comida. Sou o que trabalho mais porque tenho muitos braços. Eu, o caranguejo, sou o cozinheiro. Faço caldo verde com limos, salvetes de espuma, salada de algas, sapo de teto da rua e muitas outras receitas. Eu sou um grande cozinheiro. Eu sou magnífica. Quando a comida está pronta eu ponho a mesa, a toalha é uma alga branca e os pratos são conchas. Depois, à noite, eu faço as camas com algas muito verdes e bacias. Mas porque o rei dos seus vestidos sou eu e o seu horríveis também. Sou eu que faço os seus colares de búzios, de pérolas e de corrais. Eu, pois, não faço nada porque não tenho braços condenados como o caranguejo, nem braços coventosos como o povo. Só tenho babatã e os babatã não estão sempre a nadar. Mas sei que sou a melhor amiga do mundo do mar. É qual é o teu brinco? Quando a maioria está alta, vamos dar os banqueiros pelo fundo do mar. Quando a maioria está abatã, brincamos das rochas. Tu nunca foste ao fundo do mar e não sabes como lá tudo é bonito. Há florestas de algas, jardins de anémonas, pratos de conchas. Há cavalos morinhos, os peços na água, como o mar espantado. Como foste em cruzação. Não! 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 Há florestas que aparecem em animais e animais que aparecem florestas. Há blusas misteriosas, azuis escuras, verdes, roxas, e há planícias sem fim de areia, fina, branca e linda. Tu és da terra, depois do fundo do mar morrias a poder.